Pra te dar, é só você que verá estar Pois não é ilusão, nem não por uma razão É mais forte do que pode pensar Não sabe o que eu já soube por amor Conheço o pensador que destrói Que causa insegurança demais pra você superar Tem que uma chance se dar E não tem medo de se apaixonar Deixa eu te amar Sem palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confira e não vai saber quem é bem O que eu espero é não te ver sofrer Amor sincero, tenho dentro de mim pra te dar É só você que verá estar Pois não é ilusão, nem não por uma razão É mais forte do que pode pensar Não sabe o que eu já soube por amor Conheço o pensador que destrói Que causa insegurança demais pra você superar Tem que uma chance se dar E não tem medo de se apaixonar Não tem medo de se apaixonar Não tem medo de se apaixonar Porque deixar, deixar eu te amar Ou, deixar, deixar pra você superar Deixa, deixar eu te amar Deixa, deixar eu te amar Deixa, deixa eu te amar Deixa, deixar eu te amar Aplausos